Música Olá, Tia Bel na área, vamos responder as atividades? Questão de número 5, encontre a solução gráfica da inequação 3x mais 2 maior que 7x menos 5. Para conjunto universo igual os números racionais. Ó, pra gente encontrar a solução gráfica, desenhar um gráficozinho aqui, no caso vai ser uma reta, né? Pra essa inequação nós temos que resolver ela, não é isso? Então vamos resolver, ó, vai ficar assim, ó. É, pra eu responder essa equação, essa inequação, eu devo juntar as letras, né? Que é 3x com 7x no primeiro membro, e no segundo membro eu junto o menos 5 com o 2, que inverte o sinal, tá? Então vai ficar assim, ó, 3x, aí o mais 7x vem menos 7x, e a gente coloca o sinal maior que, e menos 5, aí o mais 2 vem pra cá, menos 2. Agora eu posso resolver os parceiros aqui, ó, esse com esse, e esse com esse. 3x menos 7x, como 3 é menor que o 7, você vai subtrair e conservar o sinal de menos, tá? Então, de 7 tira 3, fica 4x, mas aí vai ficar menos 4x a resposta. Maior que, menos 5 menos 2 dá menos 7. Terminou? Não, não terminou. Tá vendo que tá negativo aqui, ó? Isso aqui, ó, onde tá a letra que a gente tá procurando tiver negativo, você multiplica toda a equação vezes menos 1, certo? Aí multiplicando vezes menos 1, a única coisa que vai acontecer é inverter os sinais da inequação. Menos 4x vai passar mais 4x. O maior que vai passar a ser menor que, ele vira, tá? Ele vira porque a gente multiplicou a equação vezes menos 1, inverte, né? E menos 7 passa a ser mais 7. Aí isola x, fica menor que 7 dividido por 4. Essa aqui é a solução da minha equação. A solução é x menor que 7 sobre 4, tá? Agora, o que eu vou fazer? Agora, nós temos que apresentar a solução em gráfico. Você vai desenhar uma reta numérica, tá? Não torta igual a minha, vocês vão fazer, usam a régua, tá, gente? Não tenha preguiça, não. Usa régua aí, não faz igual a Tia Bel, não. Tia Bel, tô fazendo feio, tá? Aí, pessoal, pra você jogar isso aqui na reta numérica, eu gosto de fazer com meus alunos assim, ó. Primeiro, eu coloco o zero na minha reta numérica, tá? Eu coloco o zero, porque isso aqui é bom pra vocês se situarem, ó. Pra direita, número positivo, pra esquerda, número negativo. Mas se não quiser colocar isso aqui, não precisa, tá? Eu gosto, dos meus alunos, eu gosto de tudo caprichado. Aí, pessoal, como jogar essa solução x menor que 7 sobre 4? Primeiro, vocês têm que descobrir aonde fica esse 7 sobre 4. É a direita de zero ou é a esquerda? Ah, Tia Bel, se 7 sobre 4 é um número positivo, então é a direita. Eu sei que ele está aqui. Mas onde ele está aqui? Porque a gente sabe que a reta numérica conta assim, ó. Então, zero, um, dois, três, quatro, deixa eu colocar só até o três. Assim por diante. Esse 7 sobre 4 está onde aqui? É isso que eu quero saber. Aí, ó, você pega o 7 sobre 4 e faz uma divisãozinha rápida aí que vai dar 1,75, certo? O resultado de 7 dividido por 4 é 1,75. Isso aqui vai mostrar pra você onde você coloca, ó. Se começou com 1, quer dizer que esse 7 sobre 4 está entre 1 e 2. Ele está nesse espaço aqui, ó. Você coloca ele aqui mais onde? Mais perto do 1 ou mais perto do 2? Se é 1,75, está mais perto do 2. Então, você vai colocar ele aqui, ó. Ele vai ficar bem aqui. Só que tem um porém. O x é qualquer número menor do que 7 sobre 4. Então, o 7 sobre 4, ele tem que estar aqui e você faz uma bolinha assim, ó, aberta. Igual a Tia Bel, tô fazendo. Não pinta essa bolinha não, que senão vocês apanham, tá? Aqui é 7 sobre 4. Vou explicar o porquê da bolinha aberta. Não pinta. Se pintar, fica errado. Bolinha aberta, Tia Bel, por quê? Porque o x, ele é um número menor que 7 sobre 4. Ele não é 7 sobre 4. Ele é qualquer número menor que 7 sobre 4. Então, os números que eu devo considerar aqui, é todo número que vem aqui pra trás. Porque todos que vêm pra trás aqui, é menor que 7 sobre 4. Aí, você vai pegar o seu lápis de cor. Qualquer coisa. A Tia Bel tá pegando a canetinha. Eu vou pintar aqui, ó. Bolinha aberta para trás. Deixa eu terminar de pintar aqui. Pinta caprichado, gente. Não pinta feio igual a Tia Bel, não, tá? Capricha aí. Eu sei que vocês são caprichosos. Tia Bel já tá velha. Tia Bel não tem paciência pra ficar caprichando mais. Mas vocês têm, né? Então, isso é importante. Vocês são novos. Tem toda a energia do mundo pra caprichar. Eu teve a época que eu estudava e eu caprichava, viu, gente? Eu deixava as coisas bem bonitinhas pros meus professores. Eu só tirava nota boa. Só não era boa em matemática. Mas, assim, a Tia Bel caprichava. Gente, eu tirava só nota baixa em matemática. Vocês acreditam? Tia Bel era péssima em matemática. Eu hoje faço esse desafio aqui. É pra ensinar vocês. Pra mostrar que o fato de eu não saber matemática quando eu estudava, hoje eu venci o desafio, né? Então, voltando aqui, ó. Bolinha aberta. Quer dizer que o conjunto solução aqui, X menor que 7 sobre 4. X é qualquer número menor que 7 sobre 4. Daqui que vem pra esquerda tudinho é menor que 7 sobre 4, tá? E bolinha aberta porque o 7 sobre 4, ele está aqui, mas ele não faz parte do intervalo. Ele só tá mostrando aqui. Ele é o caminho, né? Que a gente tá indicando aonde começa aqui, ó. Quer dizer, aonde termina o X. Que é daqui pra trás até o infinito. É qualquer número menor que 7 sobre 4, tá bom? Ixi, a Tia Bel hoje tá falante, hein? Espero que vocês tenham compreendido. E não esquece do meu curso. Me dê um presente aí. Comenta e compartilha, tá bom? Aviso os coleguinhas que a Tia Bel sempre está aqui ajudando vocês. Um grande abraço!